Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 30 anos e hoje a gente vai falar sobre esse protetor aqui. Esse protetor é o protetor de Dr. Jin, que é um dos mais vendidos da Coreia e ele é bem sequinho. Então eu vou mostrar ele aqui, vou fazer um comparativo dele com o antigo Etude Surprise, que todo mundo aqui do Brasil amava, mas mudou a fórmula. Então a gente vai ver se esse daqui é bem sequinho, se ele vai substituir o Etude, quem vai gostar. Então vamos começar o vídeo. Galera, então esse protetor aqui, ele chama Dr. Jin Green Mild Up Sun Plus. Aqui na embalagem fala que ele vem com FPS 50 Plus e o PA dele é 4 Plus. Daí aqui na frente fala que ele vem com filtro mineral, que é um cuidado suave e que vai proteger a pele. Aqui também a gente vai ter a caixinha dele, que é muito bonita, é de qualidade, como é de se esperar dessa marca, que é essa marca assim, é muito famosa, muito conceituada na Coreia. Então toda a embalagem dele é de muita qualidade. A tampa é muito boa, não é aquela coisa molenga, sabe? Então assim, a embalagem é maravilhosa. O preço dele também é jóia. Esse protetor é coreano. Todos os links de onde eu compro direto da Coreia vai estar na descrição do vídeo. Tem cupom de desconto, tem o link do meu Insta que eu sempre posto promoções. Tem meu grupo de promoções, tem sempre cupom de desconto, promoções. Então vai estar tudo escrito aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, comenta aqui, me manda uma DM lá no Insta, a gente conversa. Mas eu achei coisas bem legais desse protetor fazendo uma pesquisa no site. Eles falam que é um protetor com ingredientes calmantes para peles sensíveis. Ele é 100% físico e ele só tem um filtro solar, que é o óxido de zinco. Às vezes eu falo assim, né? Ah, esse protetor é químico, esse protetor é físico. E eu falo só porque algumas pessoas têm alergia a protetores químicos e preferem os físicos. Mas tem bastante fake... É que eu não quero falar essa palavra porque eu não sei se o YouTube vai diminuir o alcance do vídeo. Mas tem bastante informações erradas sobre filtros solares em geral na internet. Muita gente fala assim, ah, o filtro solar químico vai absorver o sol na sua pele, não vai proteger. Ou então vai entrar na sua corrente sanguínea. O físico vai refletir totalmente a luz, ele não absorve nada. E assim, tem muita inverdade nisso. Eu gosto sempre de pesquisar e de assistir cientistas e estudos, bons estudos, porque também tem estudos ruins. Mas eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo, pra quem tem interesse em ver bastante, assim, certinho essa diferença entre físico e químico. Vou deixar aqui o link de vídeos de uma cientista americana, que ela é PHD em química, se eu não me engano. E eu gosto bastante dos vídeos dela porque ela explica tudo, assim, com base em bons artigos e evidências científicas. Então, a única preocupação entre físico e químico é realmente se você tiver alergia. Se não, você escolhe o que você vai preferir. Eu, pessoalmente, prefiro os químicos porque eu acho que eles são mais confortáveis de passar. Geralmente, eles têm zero white cash, são transparentes. E eu gosto mais assim do jeito que eles ficam na pele. Mas é uma questão pessoal. Eu uso os dois e tá tudo tranquilo. Mas a empresa também coloca no site dela testes de laboratórios independentes do FPS. Então, por exemplo, sempre que vocês forem ver um protetor asiático, ele nunca vai ter mais que o FPS 50 na embalagem. E aqui no Brasil a gente tem, né? A gente tem 60, 70, 90. E por que que na Ásia acontece isso? Porque no 50, ele já vai proteger 99.7, 0.5. Então, assim, já é uma proteção muito alta. Então, acima disso, é uma proteção meio que insignificante. Então, na Ásia sempre chega no 50. E se ele tiver mais que 50, vai ter um mais na frente. Igual esse daqui, ele vai ter 50 a mais. E sempre vai ter o PA. Que o PA geralmente vai de 3 ou 4 maisinhos, né? Plus. Porque daí se for 4 plus, ele vai proteger de 16 acima. E se for 3 plus, agora eu não lembro se é 12 pra cima ou 14 acima. Mas é mais ou menos isso. E daí nos testes que fizeram nesse daqui, o FPS dele é 52.9. E o PA dele é 17.2. Então, assim, a proteção dele é muito boa. Daí, a empresa também coloca no site que ela tem muito orgulho de todo o sucesso que esse protetor faz. Porque esse protetor, ele vende quase 2 milhões por ano. Um é vendido a cada 15 segundos. Ele é um dos mais vendidos da Coreia desde 2016. E na categoria de protetor pra pele sensível e químico, ele é o mais vendido assim, ganha prêmios, já tem 3 anos seguidos. Então, ele é muito famoso. E esse daqui, ele já é uma fórmula nova. E o que que tem de diferente? Eles falaram que essa nova fórmula, ela é menos pegajosa e ela tem mais ingredientes calmantes. Quando eu postei isso daqui lá no Insta, usando ele, falando que ele é muito seco, algumas pessoas falaram que já usaram e não acharam tão seco. Então, assim, eu não sei se é porque usaram a fórmula antiga ou se realmente depende do tipo da pele, porque na minha pele ele fica bem seco. Mas a gente vai falar disso já já. E daí algumas coisas que a empresa coloca em destaque. Que ele é hipoalergênico, que a fórmula dele não é grudenta. E proteção, eles falam que ele é um escudo, assim, completo de proteção. Fala que ele vai proteger contra UVA, UVB, raio azul, raio infravermelho, antipoluição e seguro contra corais. O antipoluição, geralmente, ele vai ter ali uma tecnologia que não vai deixar partículas, né, de poluição do ar grudar na nossa pele. Ou se grudar, vai ficar ali só por cima, sabe? Não vai conseguir chegar muito mesmo assim na nossa pele. E daí ele não tem álcool, não tem fragrância adicionada e não tem óleo essencial. E também ele foi aprovado em vários testes dermatológicos e aí por alergênico. Então, assim, ele é super tranquilo pra pele sensível mesmo. Daí, pesquisando na lista de ingredientes, ele vai ter centela asiática, ele vai ter extratos botânicos que vão ter flavonoides, que são antioxidantes, ele também vai ter ácido hialurônico. Então, a formulação dele, assim, é bem completa, é bem boa. Ele vem 50ml e, depois de aberto, ele vai durar 12 meses. Quando eu tava, assim, pesquisando, né, algum protetor mais sequinho pra comprar pra indicar pra vocês, porque sempre perguntam, né, eu quero um novo Sunprise, o Sunprise novo eu não gostei, eu quero, assim, um bem sequinho igual ele era. Eu tava pesquisando. Daí, na minha pesquisa, eu vi que esse daqui era bem sequinho. Quando chegou e eu usei pela primeira vez, eu fiquei, assim, impressionado quanto ele é seco. Porque eu tenho a pele mais seca, então eu não compro protetores secos, eu compro só mesmo pra fazer resenha pra vocês, porque a maioria da galera do Brasil tem a pele oleosa e que é um protetor mais sequinho. Então, eu comprei esse pra isso. Mas, assim, na minha pele, ele fica muito seco. Tanto que, dependendo do dia, né, da hidratação ali que eu tô, a região dos olhos fica assim até eu fico sentindo, sabe? Quando eu fico piscando assim, porque ele realmente deixa bem sequinho. O white cast dele é um white cast mais baixo. E isso é proposital, porque lá na Coreia eles gostam do rosto mais branco, então eles gostam que tenha um pouquinho de white cast. Se o protetor tiver um pouquinho de white cast, eles vão comprar mais do que um protetor sem white cast. Então, ele tem um white cast mais baixo. Mas, eu tô usando aqui, cada lado do rosto eu tô usando um. De um lado eu tô usando ele. E do outro lado eu tô usando o antigo Sunprise. Então, qual vocês acham que eu tô usando o antigo Sunprise? E qual vocês acham que eu tô usando o Dr. Jim? Eu não passei nada por cima. Eu usei só os protetores. Já faz mais ou menos umas duas, três horas que eu apliquei. Mas, agora eu vou colocar o vídeo aqui. Deu aplicando os dois pra vocês verem o acabamento, como aplica e qual lado tá qual. Oi, galera. Olha, vindo do passado pra aplicar o protetor com vocês. Aqui eu tenho os dois Sunprise. Esse daqui é o antigo, porque tem esse simbolzinho que tá escrito Tude House. Esse aqui é o novo que tá escrito só Tude. Vou aplicar o antigo, que é o mais amado, né? Esse novo não tem tanta gente que gosta. Mas, tem resenha comparando os dois aqui no canal. Só escreve ali na barra de busca Danilo, Etude, Danilo, Sunprise que vai aparecer. Mas, então, vamos aplicar os dois. O da Dr. Jim e o da Etude. Cada um do lado do rosto. Pra gente ver, né? Qual que vai ficar mais seco. Então, primeiro. Acho que primeiro eu vou aplicar o da Etude. Ó, a versão antiga. Ainda tem um pouquinho. Esse aqui é o último que eu tenho. A textura dele é bem líquida, né? Se não é bem líquida, mas ela é líquida. Então, eu vou passar ela desse lado aqui. Que difícil. Passar pro setor. Assim. Já apliquei. Ele tem um pouquinho de white cast. Tem bastante fragrância. E assim. Ele parece que tem muito pó na fórmula, né? Porque você passa, você sente a pele ficando aveludada e matificada. Parece realmente um pó. Mas agora, do outro lado, vamos aplicar o de Dr. Jim. Também vou colocar um dedo. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, gente, os dois aplicados em relação ao whitecast, eu acho que os dois são bem semelhantes ao whitecast. Eles têm whitecast, mas é um whitecast assim mais para o baixo, médio-baixo. Daí, agora vamos esperar secar. Olha, de acabamento, tá bem parecido ainda. Esse aqui já está mais sequinho do que eu passei antes, esse aqui ainda não está tanto. Mas agora vocês sabem qual lado está qual. Então, vamos para o futuro para continuar falando. Bom, galera, então agora vocês viram que desse lado aqui está o Dr. G e desse lado aqui está o Sunrise. Agora que já passou umas duas, três horas, vocês podem ver que o whitecast dele é bem baixo na minha pele. Dependendo do tom de pele, pode ficar cinza, não vai ficar tão bacana. Mas no meu tom de pele meio que não aparece o whitecast. Daí vocês podem ver que assim, olha na testa. Está bem igual de brilho. Passando a mão, gente, assim, é igual. É igual o acabamento dos dois. No nariz, que eu tenho a pele assim, né, que produz mais oleosidade, também o acabamento é igual. Aqui nas bochechas, aqui a minha bochecha é mais sequinha. E aqui, eu sinto que desse lado está mais macio que esse. Esse lado não está tão macio. Mas assim, vocês podem ver que quando eu passo a mão, está vendo que ele vai puxando a pele e não está deslizando? Porque está seco, olha. Ele vai puxando a pele. E desse lado aqui, olha, também, olha. Vai puxando a pele. Então, assim, eu acho que se você quer um protetor mais sequinho, sabendo que ele vai ter um whitecast baixo. Vocês viram, né, quando eu apliquei os dois, o antigo Sunprise também tinha um whitecast baixo. Então, acho que nisso eles são meio que iguais. Acho que o novo Etude tem um whitecast mais forte. Mas se você quer um protetor mais sequinho, com uma boa quantidade, um preço assim, jóia. Ele não é tão barato igual o Sunprise, mas é um preço ok, não é tão caro. Vai estar na descrição do vídeo os links de onde eu comprei ele. Mas se você quer, assim, um mais sequinho, com bons ingredientes, 100% mineral, eu acho que você pode gostar desse como um substituto do Sunprise. Quando eu postei no Insta, né, como eu falei, teve bastante gente que falou assim, nossa, esse daqui é o mais seco que eu já usei realmente, fica igual o seu. E outras pessoas falaram que não acharam ele tão seco. Então, eu não sei se eles usaram a fórmula antiga, que a empresa falou que esse novo tá menos pegajoso. Ou se dependendo da pele, ele não ficou tão seco também. Mas eu só posso falar da minha experiência. E da minha experiência, vocês viram, eu apliquei os dois, um de cada lado. Agora já passou ali umas duas, três horas. E assim, eles estão iguais no acabamento. Ó. Eu passei a mesma quantidade, passei ao mesmo tempo. E assim, eles estão iguais. Então, eu acho que se você quiser um substituto do antigo Sunprise, eu acho que você pode gostar desse. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu só quero falar um pouquinho que ele vai ter outras versões que, às vezes, vocês vão poder achar online também. A mesma embalagem só muda, assim, geralmente, o que tá escrito. Vai, então, o que vai tá escrito? Red Blemish. Que daí é pra uma pele, assim, que tá mais sensível, mais que precisa de mais hidratação. Daí ele é mais hidratante. Vai ter um laranja, que é brightening, que ele vai ter ingredientes pra iluminar a pele. E vai ter um vermelho. Daí, o vermelho, ele diz que ele tem ainda mais proteção. Então, vai ser bacana pra quem fica ali, né, mais fazendo atividades prolongadas no sol. Daí pega o vermelho. Mas essas são as principais diferenças pelo que eu vi no site. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero aí que vocês gostem, né, se comprarem esse protetor. Se acharem ele sequinho. Se você já usou, conta aqui nos comentários da sua experiência. Olha bem a minha embalagem. Porque, às vezes, se você achou ele mais... Não achou ele tão sequinho, vê se a sua embalagem é igual a minha. Porque, às vezes, muda poucos detalhes. Por exemplo, aqui eu tô vendo que tem, né, verdinho aqui embaixo. Verdinho aqui. Aqui tem três símbolos. Geralmente, são, assim, mudanças simples, né? Quando muda a fórmula na embalagem. Então, se você tem esse daqui e você não achou ele tão sequinho. Só veja se a sua embalagem é igual a minha. Ou se ela é diferente. E se você tem embalagem diferente dela. Comenta aqui o que você achou. Se já era seco. Porque esse daqui é o primeiro que eu tô usando. Eu não tenho a fórmula antiga. Mas, assim, na minha pele, como vocês viram, ele fica bem sequinho. Então, espero aí ter dado uma dica boa pra vocês. Tomara que quem compre goste. E que sirva aí, né? Pra galera de pele oleosa. Então, se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.